Oi mundo, então, eu tenho uma má notícia pra começar. Semana passada vocês devem ter visto, né, que saiu, meu note tá travando de leve. Então, eu tô no GTA 4, é nóis, parceria, brother. E semana passada saiu um gameplay, o que que porra esse carro da polícia tá fazendo aqui? E o que é melhor, ele bateu no meu carro e tá aqui parado sem ninguém dentro. Claro que eu vou roubar ele. Enfim, o negócio é o seguinte, semana passada saiu um gameplay do, o que que eu joguei semana passada, Ace Combat. E... peraí, rapidinho. Aqui... Tá, enfim, eu não tô conseguindo falar, não tô conseguindo terminar de falar. Semana passada saiu um gameplay do Ace Combat, só que era o seguinte, esse gameplay do Ace Combat era pra tá saindo hoje. E... né, ele não saiu hoje, deixa eu falar com esse maluco. Como você está fazendo? Ok. Isso é legal. Isso é realmente legal. E aí, eu te lembro. Você é o comrade-se. O cara com todas as risadas. Oh, sim. O tempo flui, quando você está tendo divertido. Ok. E você definitivamente está tendo muito divertido. Sem dúvida. Escute, cara. Você quer fazer um botão rápido? Vem comigo. Eu tenho algo para te mostrar. Nós precisamos de um carro, amigo. E era a minha primeira meia hora jogando GTA. Esse GTA, no caso. Só que eu fiz uma cagada nele. E porque eu sou um completo idiota. Eu acabei desligando. Desligando. Olha as ideias. Acabei deletando o jogo. O vídeo. Vocês entenderam? Então, o que você está me mostrando? Mano, isso é suposto ser o maior rock do mundo. Esses caras são cientistas. As coisas são supostas ser maiores do que o meu peito. Maior do que um melão. F***g genioso. Vai me durar semanas. Claro que vai. O vídeo era fioce, cara. Como eu estava no chão de trading. Então. Né? Aconteceu que eu deletei o jogo. E aí, né? Pois é. Eu tomei no cu. Fiquei sem o jogo. E aí eu tive que postar o... O Ace Combat. Que era o vídeo pra sair hoje. Na correria. Enfim. Tudo bem, né? Só que, lógico. Que eu não vou conseguir expressar mais. Como foi minha primeira reação. Jogando GTA. Então. Sei lá. Tipo. Era uma coisa que... Não foi nem tipo o problema de ter perdido pra Ponanet. Porque eu não fiz nada de especial no jogo. Mas foi o problema de ter perdido um bagulho. Que pra mim era importante ter. Até pra mim. Porque foi engraçado. E eu vou chegar no maluco ali. Então eu vou parar de gravar. Só pra fazer isso aqui. E eu já volto já. Porque eu presto atenção na história. Falou, falou. Eu já volto. Então. Como eu sou muito esperto. Que merda. Então vá. Então vá. Seja perdido. Ok? Que merda. Eu vou explicar já. Que bosta, cara. Nossa. Sério. Sério. Que bosta. Que bosta. Porque foi o seguinte. Eu cheguei lá. Eu não sei o que os caras iam fazer. Mas foi alguma coisa que... Que, né. Eu tô com o carro da polícia. Eu cheguei lá com o carro da polícia. Os caras correram. Ou seja, né. Eu estraguei o bagulho. Agora. Foda-se essa merda. Eu vou começar de novo. Já volto. Então. Voltei. Eu finalmente consegui fazer o bagulho lá. Não sei quanto eu ganhei de grana. Também não me interessa. Mas... Desliguei o rádio. Porque eu não gosto do rádio tocando. Então, enfim. É o seguinte. É... Né? O que eu tinha comentado do jogo. Naquela primeira meia hora. É que era... Aparentemente, né. Difícil escapar da polícia. Apesar de que depois eu descobri que não é. Na verdade, é mais fácil até. No primeiro e segundo nível, na verdade. Eu acho até mais fácil. Porque é só você sair, né. Da área que fica marcada no mapa. Como perseguição. E tal. Daí pra frente, né. Começa a dificultar. Mas, enfim. É mais difícil. Muito mais difícil, aliás. Cometer um crime aqui. Do que nos outros jogos. Não importa que vocês já sabem isso. Pra mim é novidade. Digo. É mais difícil cometer um crime assim. Sem ser notado, né. Tipo. No San André. Se você ficasse no beco da Groove Street. Matando gente. Você podia ficar ali por horas. Que nada ia acontecer. Será que essa porra funciona? Mas eu tô gostando pra caralho do jogo. Tipo. Pra caralho mesmo. Ah, tinha que funcionar pra mim. Brecha. Tipo. Muito. Sério. Eu tô gostando demais desse jogo. Por algum motivo que eu não compreendo. Eu dirijo muito melhor aqui. No que... Lá lá. Eu dirijo muito melhor aqui. Do que nos outros GTAs. O que pra mim não faz sentido nenhum. Já que a direção aqui é mais realista. Aliás, a direção me parece mais realista. Do que em jogos. Que na teoria deviam ser. Direções realistas. Tipo Need for Speed. Embora Need for Speed não tem nada de realista. Eu não sei de onde saiu esse comentário. É, de boa. Tudo certo. Ignorem meu comentário. E é isso aí, mano. E agora que eu não tenho um vídeo de. Uma puta. Uma puta. Enfim, agora que eu não tenho um vídeo meu. Descobrindo o jogo. Eu vou ficar aqui zoando um pouco. E ver se sai alguma coisa interessante. O cara bateu no meu carro. Eu não estou pegando um SDD com esses perversos que estão assistindo. Ok. Seguindo as regras dos outros GTAs. Eu devo ir para um lugar afastado. Não sei se essas regras valem aqui. Pena que depois vou ter que matar essa moça. Coitada. Ela é tão bonitinha. Um negócio interessante. Eu não achei as putas daqui tão bonitas. Quantas quantas dos outros GTAs. As putas personagens aleatórios e tal. Não sei porquê. Talvez os outros GTAs tivessem um teor mais apelativo nesse aspecto. Uma coisa muito interessante daqui. Eu acho que qualquer coisa que você faz para a polícia. A polícia vai atrás de você. E não só quando você comete um crime e tal. Uma vez a polícia foi atrás de mim porque eu empurrei um policial. Tá bom né moça. Vamos lá. Faça seu trabalho. Não. 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 Cycle through service. WTF. Tá apertei enter. Não. Ah tá. Ô louco. Ô louco. Vamos ver o de 20 dólares então. Ai GTA. Por quê? Que merda cara. Muito mais realista. Muito mais. Obrigado por isso. Merda. Ô merda. Moça. Moça. Não me faça te atropelar. Eu quero resolver isso no tiro. Vai ser muito mais rápido. Biscate. Aff velho. Um negócio estranho desse GTA. As pessoas realmente correm. Você não alcança elas. Enquanto elas correm você não alcança elas andando. Ai que merda. Vadia. Eu queria usar uma bala só. Pera. Tá. Vamos ver. Se eu chegar perto. Ei. Porra. Eu não acredito. Tô louco. Como eu acertei esse tiro nela? Tá. Não sei se deu certo. Enfim. Isso aí. Fica aí no chão. Cadê meu carro? Ok. Vamos atrás de outra puta então. Pra ver como que é o serviço seguinte. Se 20 ela me bater uma. 50 ela deve fazer o que? Me chupar e 70. O que que ela faz? Ela transa comigo dentro do carro? Isso é muito absurdo. Quer dizer. Não é absurdo. Mas. É estranho. Ai. Caralho. E. Pô. Sério que eu não subo? Que zoado. Não. Mas. Não. Filha da puta. Ah. Foda-se. Foda-se. Me dá essa merda aí. Vai. Legal que eu tava com a pistola. Desligo o rádio. Vamos lá. Atrás de uma puta. Polícia. De leve. Prostituição é ilegal em Nova York? Perguntas aleatórias feitas no GTA. E. Nossa senhora. Quebrei meu farol. Se foi aqui que... Ah. Mas tá amanhecendo já? Ô louco. Cedo pra amanhecer. Que merda. Tá. Eu só vou conseguir puta agora. Bem depois. Uma coisa que eu reparei quando tava começando o jogo. É que por aqui tinha alguma coisa que dava pra eu entrar. E eu queria ver o que que era. E eu não sei onde era. E não era aqui. Onde o... O Roma me pegou? Eu não lembro. Era aqui que o Roma me pegou. Tinha alguma coisa com uma escada. Tipo um guindaste. Tipo essa bosta aí. Só que não era essa bosta. Ô louco. Bati numa caixa de papelão. A caixa ficou inteira. Nossa. Eu quase caí ali, mano. Tipo, sério que eu não vou conseguir achar o bagulho aqui? Que merda. Pergunta sobre esse GTA. As putas só aparecem de noite? Não que eu vá ter a resposta agora. Mas enfim. Ah, que merda. Que bosta. Espalhar o fogo. Não. Não, 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 não. Muito sem graça. Muito sem graça. Muito sem graça. Ô louco. Ah, velho. É, não dá pra ficar moscando aqui não. Quando você comete um crime. Atropelei o neguinho. Porra. Melhor que atropelei o neguinho e fui junto. Aff. 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 Vai, 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 sobe. Não vai ficar moscando aí não. Aff, velho. O cara me viu dali? Não, né? Uma coisa interessante que aconteceu aqui, infelizmente eu não tava gravando, é que uma vez eu tava sendo perseguido pela polícia e atingi, né, o terceiro nível de perseguição, a terceira estrela, e comecei a ser perseguido por um helicóptero, né, duh, isso é óbvio, isso é parte do jogo. O interessante foi que depois que eu cometi um crime em seguida, eu cheguei na segunda estrela de perseguição e eu continuei sendo perseguido por um helicóptero. E eu não entendi nada de por que caralhos eu tava sendo perseguido por um helicóptero. Sai dessa merda. Vai, 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 vai. Ih, whoo! Uma coisa interessante sobre esse GTA, você toma muito tiro por nada. Tipo assim, muito tiro de graça, quero dizer. Não sei por que eu tô gastando tanta munição aqui. Carro forte, será que eu consigo roubar ele? Será? É meio ousado. Sai, 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 sai. É um carro forte, eu não vi o nome dele. Merda. Sai. Eu sei que por aqui também aparecem putas. Mas, né, senta aí um pra eu já averiguar agora, até porque tá cedo. Vamos bater no táxi? No táxi. No da frente agora. Pera aí, vai. Cora. Oh, louco. Duas rodas. Não tem bônus de duas rodas aqui, né? Porra! Tô bem! Tô legal! Ai, caralho! Já matei? Já matei? O que? Merda! Tô quieto, mano! Nem fodendo! Puta! Eu tentei escapar da polícia e vim atrás do carro deles! Sério que eu fiz isso? Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Olha! Limusine! Ai, adoro GTA! Muitos policiais! Ah, aeroporto! Nunca vim aqui! Maneiro, viu? Da hora! Caralho! Quanto policial! Policial demais aqui! Eu tenho bancos de serviço! Corre! 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 Caralho! Acho que eu ouvi um grito em português Ah, foi uma das coisas que eu perdi também É... naquele vídeo Cara, que merda de ter perdido aquele vídeo Puta! Que pariu! Caralho! Corre! É... Eu perdi um cara que eu tava andando na rua Eu empurrei o maluco Aí ele me mandou... Me fudei em português! Ele mandou me fudei em português Depois me chamou de filho da puta em português Aí eu bati nele de novo e ele começou a falar inglês Eu não sei porquê Mas eu achei do caralho isso, velho! Eu achei muito foda! Foda-me! Foda-me! Eu não sei o nome dele! Esse aqui eu não vi a porra do nome também! Agora eu fiquei puto e atropelei uma galerinha! Vai levantar? Vai levantar? Certeza? Pronto! Tô feliz! Negócio interessante, né? Se você atira as pessoas ficam em choque E alguém liga pra polícia Mas se você simplesmente atropela alguém Ninguém faz nada! Vai! Sai moço! Sai moço! Sai moço! Sai! 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 Eu gosto desse carro Nossa! Ai, caralho! Eu falo, velho! Eu dirijo muito bem aqui! Desculpa, mundo! Bati! Meu carro, idiota! Eu tenho uma cerveja no carro! Que? Ah, é? 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 É, seu putinho? Um negócio que eu fazia muito no GTA era escolher um carro e ficar batendo nele até o motorista correr ou até o carro explodir. Aqui é mais difícil fazer isso. Aqui é mais difícil fazer isso. Ai! Valeu! Caralho! E usar o freio de mão aqui também é mais tenso. Os carros são muito mais pesados e o freio de mão é muito melhor. Caralho! Um monte de mano, caralho! 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 Nossa senhora Ai, caralho E essas coisas também a polícia continua não pegando Ah, se fodeu Vai, 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 vai Vai, levanta, 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 vai Opa Levanta, vai, levanta de novo, levanta de novo, vai Vai, não, 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 cansou, cansou, acabou Ah, que sem graça Preciso de um carro novo Vai ser aquele ali Não, não vai ser não Não, esse carro é muito idiota, muito otário Tá pegando fogo essa merda? Não, né, ainda não Ali Outro Huntley Seguinte Dá essa bucetinha aí Vai, 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 sai O Huntley Vai ser o taxi já? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Tá foda Nossa Dirigir com um larrea nesse carro aqui é tenso Você está me atrapalhando, nego O cara já regou ali, então eu vou levar ele Espera aí Isso, exatamente Agora o taxista de novo Embora eu tranquei meu carro aqui Isso, eu consegui sair Ah, velho Tenso Tenso Tenso, viu? Isso tudo é pra esperar anoitecer Pra eu pegar mais uma puta Matar ela e ver o que acontece Que medo, achei que a polícia já ia me pegar Nossa, a polícia não vai atrás dele, né? Aí ninguém vai atrás, se fosse eu, tava fudido Vira, 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 vira Por que o cara está abaixado? Eu não atirei ainda Levei uma placa embora Ah, mantinha Matei Numa no aqui Presidente Eles letzento traseiro Ah, ah 6 graças Ah... Ah... Sem graça Isso que me ajuda É Isso que me ajuda Eu preciso de um carro mais do que você! Tchau! Desliga o rádio! Ai, adoro! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ali, aquele! Você me despegue! Porra! Ai sim! Coitado gordinho! Que que! Que que! Que que! Que que! Ah, me despegue! Ué! Fazendo um dinheirinho aqui sussinha Será 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 será? Porra! Não, não vou pegar carro da polícia não! Então vamos passar ali! Ah, tem muito mais carro da polícia nesse jogo eu acho! Eu acho que tem muito mais polícia assim na rua tal! Tá legal! Agora! Vamos escolher um carro ai! Vamos! Fuzelar ele de bala! Que fácil! Que fácil não né! Ai, caralho! Ai, caralho! Caguei! Eu sou um bom cara! Você tem uma arma! Dê-me! Tá tudo bem! Você vai me ajudar! Porra! Fácil! Tô na contramão? Tô né! Nossa! Tomei no cu! Ai, errei! Ai, ai, ai! Nossa! Tá bom! Foi mal! Será que eu consigo pegar o carro da polícia? Tenho que fazer eles saírem dali! Ai, olha! Um... Um bench! Vai, 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 vai! Me dá essa porra ai! Filha da puta! Puta! Que pariu! Eu não acredito nisso! Aff! Aff! Deixa eu explicar uma outra coisa! Quando eu jogo GTA eu faço de tudo pra não morrer! Então agora eu vou ter que ir ali... Começar meu jogo de novo! Porque eu morri! Porra! Ai, que merda! Que bosta! Caralho! Eu não acredito nisso! Ai, cacete! São duas da manhã do domingo! Então vamos atrás de umas putinhas de novo! Vou pegar logo o mais caro dela e... E dessa vez eu não vou com a polícia não! Vamo lá! Agora, pra onde que é o porto? Eu não sei! E desliga essa merda! Vamo logo atrás da... Das putinha! Eu podia olhar no mapa onde eu porto, mas é muito mais legal fazer isso aqui no chute! Até porque eu já achei! Eu acabei de passar reto! É... O cara ali vem em Chihuahua! Ah, eu podia ir por baixo, mas não é por baixo não! Ah não, pode crer! Por baixo é a outra saída! Eu vim por cima! Aquela vez! É, eu vim por aqui! Ah não! Perfeito! Perfeito! Cheguei! Atrás de umas putinhas! Nossa! As coisas nesse jogo são meio aleatórias, né? Então eu posso não achar uma puta agora! É verdade! Não, pra lá nunca tem nada! Ah, fi! Eu só quero uma puta! É difícil! Moça, você é uma puta? Não, né? Não, ela não é uma puta! Até porque ela não tá parada fazendo ponto! E aqui, tem alguma coisa? Ah, era aqui que eu saí! Então o guindaste que eu falei que eu tinha que vir era aqui! Pô, mas agora eu não vou ali! Eu vou lá de dia! Eu só quero achar uma puta, caralho! É difícil! Ah, vai sair pra quê? Pra fingir que vai me xingar? E nem me xingar, ele não me xingou! Eu só quero uma puta, é difícil! Uma puta, uma puta, um policial, não! Dois carros da polícia! Já falei, prostituição é legal, não é? Em Nova York, quero dizer! Aqui eu sei que não é! Então, eu quero uma puta, lá, 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 lá! Ali? Moça, você é uma puta? Gorda, né? Gordinha, mas... Sim? Sim? Eu vou fazer tudo pra você! Sim? Chega aí! Engraçado, essa puta parece... Ah, os caminhões com bagulho não tem mais bagulho do chão? Que chato! Nossa, eu deprimi agora! Bom, enfim... Ok, temos uma puta, eu vou no mais caro pra ver o que que é, porque muito provavelmente o do meio é uma chupetinha! Agora parece puta! Um negócio que eu tinha comentado também, e que, né, eu perdi no vídeo... Opa! É que... Aliás, eu nunca sei se o vídeo tá muito... se o som tá muito alto do jogo, eu espero que não esteja! Anyway... O negócio que eu tinha comentado era, eu acabei de esquecer... Assim, sobre o tamanho da cidade, eu achei Liberty City, nesse caso, grande demais, porque as cidades do GTA tem uma coisa que eu gosto de cidades do interior... E quem não me conhece não tá ligado, mas quem me conhece sabe, eu curto cidades do interior porque, sei lá, eu acho elas mais simples... E as cidades do GTA pra mim tinham muito essa coisa de uma cidade de interior tal, e aqui realmente tá com cara de cidade grande... É lógico que isso faz parte do... Que bonitinho! É lógico que isso faz parte da inserção do... Do... do jogo, né? Mas... É um detalhezinho assim, tal, que eu não gostei, é um... Eu não moraria nessa Liberty City... Não sei se isso faz sentido... Então, fia, bora? Bora? Então... Me dá um mais caro, que vai... Vai! Que sem graça! Ah, nossa... Tirar a calça não, né? Bora fazer sexo vestidos. Não sei se o YouTube pode me prender Não sei se o YouTube pode tirar meu vídeo por conta disso Mas enfim, eu espero que não E faz tempo pra cacete que eu tô gravando Eu tenho que parar Isso é muito deplorável Sério E eu não sei, nos outros GTAs tinha uma coisa de que você pegava putas e elas te davam HP Eu não sei porque né, eu não tava zoado de HP Agora Eu mato ela com um tiro Ou Atropelada não vai dar, vai ter que ser no tiro mesmo Mas dessa vez eu não posso errar Rá Só de brinks Falou, tchau Tá bom, chega né Agora, será que eu consigo tirar esse carro daqui? O outro não consegui Eu acho que eu não vou conseguir também não Sobe o morro Ai, ali tem uma saída Show Uou, consegui Aí sim Muito melhor Que horas são? São 5 da manhã do domingo Provavelmente não tem mais nenhuma puta aqui Então Tá grande pra caralho essa gravação Olha, um policial Eu não sou nem louco de matar ele agora Ah, outra coisa Matar Matar policiais aqui É 3 estrelas de perseguição O que eu acho uma sacanagem Porque nos outros era 2 E tava mais que bom Ah, outra coisa né Os níveis de perseguição aqui Sobem mais rápido É mais fácil escapar da primeira estrela E da segunda Mas se você ficar moscando O nível vai subindo E você nem vê E que nem já aconteceu comigo Deve ter acontecido Com um monte de gente que jogou É De você cometer um crime E ficar com uma estrela Começar a fugir E de repente Você tá com duas Sim? Não? Certeza que não? Ai que bonitinha Ela corre Caralho Ela tá correndo De mim? Não né Não faria sentido isso Agora ela tá Ou não Sei lá Mas ela tá de salto Ela não é Daquelas corredoras É? Não Ô biscate Anda em linha reta Filha da puta Eu só quero te atropelar Para de correr Nossa Ah você é russa? É? É? Vadia Não perguntem Mas eu tenho uma obsessão No GTA Por matar mulheres Não perguntem Matei? Será? Que bonitinha Ela aceitou Não Será? Acho que não ainda Só pra garantir Sim Agora só pra não ficar chato Eu vou procurar um cara Interessante pra matar Por que caralho O meu frappe Tá gravando Com 16 frames Por segundo Mulheres 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 Mas caralho Reunião Das Mulheres No jogo Opa Um carinha Homem é fácil De matar aqui Mentira Não é não Eu caguei Esse aí Não? Ainda não Agora sim Eu vou em casa Dar um save E já volto aí Pra continuar zoando Já volto Vocês acabaram de perder Um assalto frustrado Eu tentei tirar Quer dizer Não fui frustrado Porque eu ganhei o carro dele Mas eu tentei Fazer o cara Parar o carro Botando a arma Na cara dele Ele me atropelou Tudo bem Passou Agora O que eu vou fazer Não sei Não sei Não sei Não sei Vamos causar o caos Vamos causar o caos Vamos Strike De novo Quem tá vivo aí Levanta a mão Você tá viva? Vivo Sei lá Não tá mais Pronto Próximo Alguém mais? Ninguém mais vivo? Opa, grana Aí sim Oh, merda Uma coisa chata daqui Você buzina e as pessoas Não saem do seu caminho Será? Mas... Não, não vou fazer isso agora não Escapar da polícia primeiro E tal E a gente brinca De atropelar ninguém Vai, me escapa Pronto Atropelei Strike Legal que a polícia Tava passando Ninguém ligou nada Jeito maneiro de ganhar dinheiro No GTA Atropelando um monte de gente De uma vez Opa, atende Bora Strip Club Estou bem Eu vou te pegar na próxima hora Nós temos um dia Eu estou esperando Para você Então Eu vou... Você tá sentado Fique sentado Ah Sem graça Eu vou... Eu vou fazer o que não deve Só pra fazer um meeting aí E aí... Sei lá né mano Tá bom aí, né Tá bom, deu pro sei já Acho que vocês já viram bastante merda Aliás, o vídeo tá bem grande até É isso aí gente Vocês sabem Gostou Clique em gostei Me adiciona aos favoritos Nunca pedi isso Mas enfim Gostou, gostou Não gostou Ótimo E se inscreve no meu canal aí Que é nóis Falou, abraço Tchau Tchau Tchau